Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu vou ensinar a vocês todo o passo a passo pra começar a vender lanches em casa, pessoal. A gente vende lanches também aqui, a gente tem a parte de lanches e tem a parte de pizza e vender lanches também é muito lucrativo. Então hoje eu vou te ensinar a fazer o pão de hambúrguer, vou te ensinar a fazer a maionese caseira e vou te ensinar a montar todos os lanches básicos pra você começar a faturar ganhando dinheiro em casa vendendo lanches, tá? Você pode fazer tudo isso na sua cozinha, você pode tornar a sua cozinha uma cozinha lucrativa. Então aproveita, assiste todo o vídeo, tira todas as suas dúvidas, aprende todo o passo a passo. Eu vou mostrar aqui preços pra vocês, toda a montagem e toda a criação do hambúrguer, da maionese e de todos os lanches básicos. Esses lanches vendem muito em todas as cidades. É claro que às vezes tem uma variação de cidade pra cidade e aí você precisa fazer essa adaptação de acordo com o lanche da sua cidade. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos que estão desempregados ou estão procurando uma forma de ganhar um dinheiro extra ou de também ganhar a fonte de renda trabalhando em casa. Pessoal, é tudo muito simples e fácil, tá? Então aproveita, assiste esse vídeo até o final, deixa seu like e vamos pro conteúdo de hoje. Aqui, pessoal, a gente vai começar a receita da massa do pão de hambúrguer, tá? Ela é bem simples, bem barata, vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. E aqui, ó, numa vasilha eu já coloquei um quilo de farinha. E eu vou adicionar, ó, 100 gramas de açúcar. Vou adicionar 20 gramas de sal. E também, pessoal, agora, antes de colocar os próximos ingredientes, a gente precisa misturar esses ingredientes secos. Aqui, ó, o que ajuda a deixar tudo bem misturado é um fuê, se você tiver. Se você não tiver o fuê, você pode fazer com as mãos também, que dá certo. É que o fuê facilita demais na hora de misturar esses ingredientes secos, que a gente não vai usar ele toda hora, não. É somente na hora de misturar os ingredientes secos. Então, se você não tiver, dá uma misturada aí nesses ingredientes com as mãos mesmas, que vai, com as mãos mesmo, que vai dar super certo. Agora, pessoal, vou acrescentar 40, 50 gramas de margarina. Pessoal, todos os ingredientes aqui da receita de pão estão pesados, tá? Então, 50 gramas de margarina. E a gente vai também colocar o fermento. Antes da gente colocar o fermento, a gente vai vir com essa margarina, tá? Que não é muita. E a gente vai, ó, apertar ela assim na farinha. E aí, você vai conseguir dar uma misturada, tá? Tipo como se algumas partes ficassem com uma textura de farofa. Tá vendo, ó? Ela não vai ficar úmida a farinha, tá? Mas você precisa desmanchar essa margarina aqui na sua farinha. Pessoal, agora a gente vai acrescentar fermento. São 30 gramas de fermento fresco, ó. Vou mostrar pra vocês. Esses são tabletinhos que você compra no mercado, tá? Vem 4 tabletes, assim, de 15 gramas cada. O que que isso vai fazer, ó? Você vai dar uma desmanchada nos tabletes, ó. Esfarelar sobre a farinha. Muita gente utiliza o processo de derreter esse fermento no açúcar. E a gente não vai fazer isso. Por quê? Senão o fermento já começa a agir. A gente não quer esse processo. A gente quer que o fermento demore pra começar a agir. Porque a gente vai entrar com as mãos na massa e aí vão sovar e a massa vai esquentar. E o fermento, a gente não quer que ele comece a trabalhar na nossa massa, tá? Então ele tem que esperar um pouquinho. Então por isso que a gente vai entrar dessa forma. Aqui, pessoal, ó. São dois tabletes. No total, são 30 gramas de fermento fresco. Tem como trabalhar com fermento seco? Tem. Você vai colocar 10 gramas. Mas eu gosto pra fazer pão de trabalhar com fermento fresco. E aí agora a gente vai também dar uma apertada nesse fermento aqui, ó. Desse jeito que nem a gente fez com a margarina. A gente vai fazer aqui na farinha. Quem tiver utilizando macera, pode fazer a receita na macera. E o fermento fresco, você vai colocar no final de tudo, tá? Pra terminar de bater. Então agora, pra quem tiver fazendo com as mãos, assim, de forma manual, segue aí o passo a passo dessa forma. Pessoal, agora que eu acrescentei todos esses ingredientes e já misturei muito bem, a gente vai colocar 3 ovos inteiros. 3 ovos, que daí é aproximadamente 150 gramas, tá? Mas a gente não vai colocar em grama, a gente vai colocar 3 ovos inteiros, tá? E agora a gente vai colocar 350 gramas de água. Você precisa pesar essa água. Aí, pessoal, ó, eu vou despejar tudo aqui. Pessoal, se você achar que a sua farinha não comporta toda essa água, aí você coloca um pouco e vai colocando aos poucos, tá? E aqui eu vou colocar tudo mesmo. Aí agora sim, ó, a gente vai misturar essa massa até a gente pegar e tirar toda essa massa daqui, conseguir juntar todos esses ingredientes. A gente vai tirar essa massa em seguida e sovar ela na mesa. Então antes disso, ó, a gente só mistura. Aí incorpora toda a farinha nos líquidos aqui, que seriam os ovos e a água, pra depois a gente poder sovar a massa. Pessoal, assim que você juntar todos os ingredientes na sua bacia, desse jeito, tá vendo? Ó, minha bacia praticamente ficou limpa. Você coloca de lado e agora sim chegou a hora da gente sovar a massa. Aí, ó, a gente vai sovar até essa massa ficar bem lisinha. E eu acredito que de 5 a 8 minutos aqui nas mãos vocês conseguem deixar. Mas se você não conseguir nesse tempo, vai até deixar essa massa bem lisinha, que isso é muito importante. Aqui, pessoal, terminei de sovar a minha massa. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela em porções de 90 gramas, tá? Aqui, pessoal, ó, 90 gramas. E aí a gente vai porcionar toda a massa pra depois a gente bolear e fazer o nosso pão de hambúrguer. Pessoal, aqui eu gastei na minha massa aproximadamente 5 reais, um pouquinho menos, tá? Eu gastei. Porque eu pago os produtos de valor de fornecedor e tudo mais já tá caro. Então, pessoal, se vocês puderem encontrar um bom fornecedor ou até mesmo no mercado, porque são produtos que a gente encontra no mercado que não são tão caros, tá? Pra fazer essa massa do pão de hambúrguer. Pessoal, vocês vão gastar mais ou menos 5 reais. Vai render, pessoal, 19 pães de hambúrguer. Tá? Então é uma receita muito lucrativa. Até mesmo pra quem quiser fazer pra vender o pão de hambúrguer. Mas aqui, no caso, é pra gente fazer os lanches, tá bom? Pessoal, aqui eu tô com a minha assadeira do lado, tá? Você pode assar na assadeira que você quiser. O que a gente vai fazer? A gente vai bolear a massa. Passei um pouco de margarina na mão, ó. Você vai fazer essa conchinha e vai pressionar na mesa, tá? O pão desse jeito até ele ficar bem redondinho. Ó, bem redondinho. Vou mostrar embaixo. E bem fechadinho embaixo. Tá vendo? E a gente vai colocar aqui na assadeira. Assim que eu terminar de bolear, eu vou mostrar mais ou menos a distância. Sempre, ó, dois dedos das bordas da assadeira e dois dedos entre cada pão. Aí aqui, pessoal, eu vou continuar boleando. Pessoal, então aqui, ó, os nossos pães, tá? Acabamos de bolear eles. Todos com 90 gramas. Custo dessa receita, pessoal, pra cada pão de hambúrguer é aproximadamente de 25 a 27 centavos, dependendo quanto que você vai pagar nos ingredientes da massa. Pessoal, agora a gente vai levar pra descansar até eles dobrarem de volume em um local fechado. Se você tiver como cobrir eles, melhor ainda, tá? Então aqui a gente vai colocar eles pra descansar. Descansando eu falo o tempo, porque tudo vai variar de acordo com a temperatura que tá na sua cidade. Hoje mesmo aqui na nossa cidade não está tão quente. Então aí eu passo o tempo e trago aqui pra mostrar pra vocês qual é o tamanho que ele tem que chegar. Só vou mostrar aqui pra vocês. Demorou duas horas hoje por causa da temperatura aqui na minha cidade. Olha como os pães ficaram bonitos, cresceram bastante, tá vendo? Eles chegam a gostar um no outro. E agora a gente vai colocar pra assar a 180 graus aproximadamente 20 minutinhos, tá bom? Aqui, pessoal, dá uma olhada como ficaram bonitos os pães de hambúrguer. Aqui, pessoal, 18 minutinhos no forno a 180 graus. E vão me perguntar por que ele ficou tão dourado. Eu não passei nada em cima, tá? Não passei manteiga, não passei gema, tá? É só o pão. A gente boliou assim como eu mostrei pra vocês. Do jeito que eu mostrei pra vocês que eles cresceram, a gente levou pro forno e eles ficaram assim, tá? Agora a gente espera esfriar pra poder guardar no saco. Se vocês guardarem desse jeito, a validade deles vai cair porque eles vão ficar úmidos, eles vão estragar e, além de tudo, eles vão murchar. Espere esfriar fora de qualquer tipo de embalagem e aí depois a gente guarda no saco plástico, tá? E tira todo o ar pra eles não ressecarem. Pessoal, aqui, agora eu vou fazer a maionese com vocês. Com vocês. Ela é bem simples, tá? Mas os detalhes que eu vou passar pra vocês vai facilitar na hora de dar o ponto. Aqui o nosso liquidificador, pessoal, a gente deixou cair, tive que fazer o emendo, quebrou o botão e aqui embaixo, tá? Mas não preste atenção na questão do liquidificador quebrado, tá? Você também tiver um liquidificador que tá faltando um pedacinho vai dar certo do mesmo jeito. Aqui, ó, eu vou colocar 200 ml de leite gelado. pra que o ponto da maionese fique bem consistente e você não perca o ponto, utilize todos os ingredientes que eu vou passar pra vocês gelado. Aqui, pessoal, eu tenho 3 ovos cozidos. O que que eu fiz? Eu deixei eles na geladeira também. E aqui, ó, você pode, ó, cortar o ovo, tá? Não coloca o ovo inteiro, não. Porque aí fica mais difícil. Às vezes, pode ser que o ponto da maionese depois fique com pedacinhos de ovos. Não vai ficar legal. Então, são 3 ovos cozidos, ó. Assim. E agora, a gente vai colocar também ó, sal. Eu vou colocar aqui, ó, uma colher de café de sal rasa, tá? Não mais do que isso. Depois vocês podem experimentar o sal e ir dando ponto se precisar. Mas, essa quantidade sempre deu certo. Pessoal, agora, uma colher de sopa, ó, são duas, de vinagre. Aqui tinha um pedacinho de ovo, tá, pessoal? É o ovo que eu deixei cair. E mais uma colher de vinagre. Vinagre de álcool mesmo. E agora, pessoal, vou colocar aqui, ó, no liquidificador, tá? No copo, na máquina. Vou ligar e a gente vai bater isso. E aí, a gente vai depois dar ponto na maionese, pessoal, com óleo. O que que eu fiz com óleo? Vocês estão vendo que tá com uma cor diferente? É porque tava no freezer, praticamente, bem congelado, né? Mas ele continua líquido e tá com essa cor porque tava no freezer. Quanto mais gelado o seu óleo estiver, pessoal, mais fácil de dar o ponto na maionese pra ela não desandar. Então, eu vou ligar aqui o liquidificador e depois a gente vai colocar o óleo. É bem rápido, tá, o processo. Eu vou erguer primeiro a câmera. Vou ligar, pessoal. agora o liquidificador vai fazer o barulho. Agora, pessoal, ó, vou tirar a tampinha. Pessoal, aqui subiu um pouco a câmera. Vou ligar de novo o liquidificador pra vocês poderem ver o óleo. Aqui, ó. Ó, no fiozinho de óleo, ó. Desse jeito, ó. Pessoal, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês por dentro e vou ligar de novo o liquidificador. Vocês vão ver que não bate mais, tá? porque já deu ponto da maionese, ó. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha o ponto dessa maionese. Olha a firmeza dessa maionese, ó. Tá vendo, pessoal? Então, ó, utilizando o óleo gelado, o leite gelado, o ovo cozido estava gelado, você consegue dar o ponto na maionese, tá? e aí você mantém a maionese na geladeira sempre. Pessoal, vou passar essa maionese por uma bisnaga, vou mostrar pra vocês pra ficar fácil depois de manusear na hora de vocês fazerem os lanches, tá bom? Quanto que eu usei aqui de óleo, pessoal? Aproximadamente 400 ml de óleo. Foram 200 ml de leite gelado, duas colheres de sopa de vinagre de álcool, foi três ovos cozidos e uma colherzinha rasa de café de sal e pra dar o ponto 400 ml mais ou menos de óleo gelado, de soja, tá? Óleo de soja. Aqui, pessoal, vou começar mostrando todos os ingredientes agora que já estão separados pra fazer esses lanches, tá? Aqui estão os nossos pães que você tem que armazenar no saquinho fechado cinco dias no máximo fora da geladeira e aguenta até 30 dias na geladeira sem estragar, tá bom? Pode confiar que dá certo, pessoal. E aqui eu coloquei o preço de todos os ingredientes que nós vamos utilizar pra todos os lanches. Vamos utilizar o pãozinho que a gente fez aqui, ó, 30 centavos, tá? Ele deu menos, mas eu redonei pra 30 centavos. Pessoal, se você não for fazer o pão de hambúrguer em casa, você pode comprar pronto e ele varia de 1,50 a 2 reais, tá bom? E aqui, essa é a embalagem térmica que eu tô utilizando, eu utilizo aqui nos nossos lanches, é da marca da Agenflex. A gente utiliza essas embalagens térmicas tanto pra lanche, tanto pra pizza, tá? Esse tamanho é o de lanche e já vem com lacre de segurança. Custa, pessoal, eu paguei, agora você pode comprar tanto pelo site da Agenflex e eles tem loja lá no Mercado Livre. Custa R$57,00, vem 200 embalagens, acho que é R$53,00, tá? Desculpa. E vem 200 embalagens. Eu acho que no site da Agenflex tem um preço, no Mercado Livre é outro. Pessoal, no site da Agenflex, o nosso canal tem cupom de desconto, tá? Mas se você for comprar no Mercado Livre não tem cupom de desconto. E a gente compra sempre uma quantidade pra não ter que pagar a frete. Então sai R$27,00 a unidade, é muito barato, pessoal. Esse hambúrguer é o que a gente utiliza, tá, pessoal? Não estou ensinando a fazer hambúrguer gourmet, não estou ensinando a fazer o hambúrguer caseiro, tá? Esse é um hambúrguer industrializado de 90 gramas. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês qual é a marca que a gente usa. é o Mr. Beef. Ele é uma mistura de carne de frango, de carne bovina e carne de soja. Ele é muito bom, muito saboroso. Aqui na minha cidade, a maioria das lanchonetes utilizam esse hambúrguer e ele é muito gostoso. Os clientes gostam demais, pessoal. Aqui, ó, a gente paga R$1,60 na unidade. Pessoal, também utilizo salsicha em alguns dos lanches. E aqui, ó, a salsicha, assim, ó, eu arredondei pra cima, sai R$0,40 a unidade. O ovo, pessoal, pessoal, aqui sai R$0,45 a unidade porque a gente compra caixa com R$0,60. Claro que tem épocas do ano que o ovo fica ainda um pouco mais barato, tá? Pessoal, o bacon, o nosso bacon, ele é mais caro porque ele não é feito com carne suína. É feito com carne bovina. E aqui, pessoal, eu utilizo em média 40 gramas do bacon pra fazer o lanche. Então, o meu bacon, ele é muito mais caro, tá? Talvez, se você for trabalhar com bacon suíno, vai ser mais barato. Eu gasto 40 gramas que sai R$1,80. O bacon, eu pago R$46,00, R$47,00 o quilo. Pessoal, aqui a gente vai utilizar sempre mais ou menos, não, mais ou menos não, exatamente 3 rodelas de tomate. Esse é o tomate italiano. Se você for utilizar o tomate carne ou o tomate caqui, ele é grande, então você vai colocar só uma rodela. Nós vamos utilizar 3. Sai em média R$0,40 3 rodelas de tomate. Pessoal, vou trabalhar, estou trabalhando aqui com o alface americana. Por que, pessoal? Ele é crocante e tem duas opções de você trabalhar com alface americana. Pessoal, o alface americano, ele é assim, ó, essa marca aqui de alface, marca por quê? É a distribuidora, né? Eles entregam desse jeito, a gente paga R$4,00 na bolinha. Ele parece um repolho e você vai descamando ele, ó, como se fosse um repolho. Mas você também pode picar ele. Se você picar ele, ele vai render mais, vai sair mais barato, tá? Então, pessoal, ó, uma folha de alface, ele custa mais ou menos R$0,35, porque um alface rende 12 folhas, tá? Então, é esse o valor do nosso alface. Pessoal, mussarela, R$35,00 o quilo a gente está pagando, nossa fatia tem 20 gramas e custa R$0,70 a fatia. Tem nós que a gente usa duas fatias. Nosso presunto, pessoal, eu uso um apresuntado feito de carne de aves, por quê? Eu não trabalho com carne de porco, por isso que eu não trabalho nem com bacon, bobo suíno e também o apresuntado, porque não tem um presunto de aves, eu uso o apresuntado de aves da Perdigão. Ele sai R$0,35 a fatia de 20 gramas, que a gente utiliza a fatia de 20 gramas. Pessoal, papel acoplado nosso, ele é o papel onde a gente coloca o lanche, tá? Ele custa R$0,08, eu arredondei para R$0,10. Ele é de 38, desculpa, de 40 centímetros por 30 centímetros, tá bom? E aqui, a nossa maionese caseira que eu ensinei vocês fazerem. Pessoal, a gente vai usar uma média de R$0,30 de maionese por lanche. Pessoal, aqui, está a nossa chapa, ela está limpinha, no início da noite ela sempre está limpa e aí o que eu faço? Para começar a fritar, eu coloco sempre um pouco de óleo. Depois, para o resto dos lanches do bacon, eu não coloco óleo porque a chapa já vai ficando levemente mais engordurada. É claro que a gente vai limpando a cada lanche. Eu vou ensinar vocês a fazerem os lanches mais básicos, mais simples e que vendem muito. Pessoal, o X-Tudo aqui é de um jeito, na sua cidade vai ser de outro. Então, por exemplo, se o nosso X-Tudo não vai milho e não dá a sua cidade, vai, você precisa colocar milho no da sua cidade, tá? Porque você tem que acompanhar o padrão da sua cidade. Então, vamos começar, pessoal, aqui o processo? Vou falar rapidinho da chapa aqui que eu vou me perguntar. A minha chapa tem três queimadores, eu não utilizo todos os queimadores, tá? Por quê? Tem momento que eu uso, tem momento que eu uso só dois. Então, aqui ó, eu coloco os dois no máximo e tem momentos que eu desligo um e eu deixo um ligado no máximo e no mínimo. Isso vai ser de acordo com a saída de lanches, tá, pessoal? Esse aqui eu vou deixar desligado e ela é da marca da Cristal Aço, tá, ó? Já saiu um pouco a marca de tanto a gente limpar, tá? É uma chapa de três queimadores da Cristal Aço e você aí pode procurar na internet uma chapa. Ela é muito boa, tá vendo? A chapa dela, ela é bem grossa, tá vendo? A espessura, eu não vou pôr a mão porque tá bem quente já. Pessoal, então a gente vai começar aqui, tá? Pessoal, ampliei a imagem da câmera pra pegar tanto a parte da chapa quanto da mesa, tá? Então minha chapa tá quente, pego o pão, saiu o primeiro pedido, a gente vai montar um cheeseburger. Pessoal, abro aqui, ó, bem rápido, tem que ser o processo, eu vou tentar amostrar lentamente. Vamos precisar de uma espátula, eu coloco as duas partes ao mesmo tempo na chapa, mas eu vou colocar uma só porque ela tá muito quente se não queima. Pessoal, pra ficar, ó, douradinho o meu pão aqui no meio, tá, ó, tá vendo que doura? Porque vai um pouco de açúcar na massa do pão de hambúrguer. Pessoal, tá aqui, ó, tá vendo? É bem rápido quando a chapa tá quente. Pessoal, vou colocar um pouco de óleo. Por que que eu vou colocar óleo, pessoal? Porque, na verdade, a chapa tá muito seca. A gente tá começando agora, né? Então, ó, coloco o meu hambúrguer. Posso trabalhar com o hambúrguer tanto resfriado quanto congelado. Se ele estiver congelado na chapa, ele vai demorar a chegar a fritar por completo, tá? E se ele estiver apenas resfriado, ele vai fritar mais rápido. É muito importante que você não deixe passar o hambúrguer e ele também não fique seco e você também não pode entregar o hambúrguer pro seu cliente cru, porque esse aqui é um hambúrguer industrializado. Você vai ver sempre, pessoal, virando. Como a chapa tá muito quente, eu tenho que tomar cuidado pra eu não queimar por fora e entregar um hambúrguer cru pro meu cliente. Pessoal, o que que eu faço? Enquanto o hambúrguer tá na chapa, olha, aqui, ó, eu venho e já espalho maionese. Mais ou menos essa quantidade tá bom, pessoal. É claro que vai aí do jeito que você quer trabalhar. Pessoal, ó, vou dar mais uma verificada. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal. mais ou menos, vocês vão gastar de tempo aqui fritando esse hambúrguer uns dois minutos. Vocês precisam garantir que o hambúrguer esteja frito, não esteja seco e não esteja cru. Pessoal, ó, cheguei nesse ponto do hambúrguer, dois minutinhos, eu já coloco uma fatia de queijo. Como o hambúrguer tá bem quente, pessoal, se você não for continuar fritando, você vai desligar a chapa. Vou pegar o meu hambúrguer, ele vai derreter esse queijo. O que você pode fazer? Esperar e colocar o seu hambúrguer lá no canto da chapa onde não tá tão quente e aí vai derreter o queijo, tá bom? Se não, pessoal, aqui, ó, vou colocar aqui já no nosso pão e aqui vou mostrar pra vocês. Vou fechar o meu pão, ó, vou fechar o meu lanche, coloco assim, ó, no meio do papel acoplado e aí vou mostrar pra vocês como que vocês vão embrulhar. Vocês vão colocar uma volta por cima, ao outro lado a mesma coisa por cima, como se fosse um bombom, pessoal. Aí aqui, ó, desse jeito eu dobro pra cima, dobro pra baixo e empurro pra baixo assim, ó, desse jeito e tá pronto o nosso lanche. E agora, pessoal, pra entregar pro seu cliente e o seu lanche permanecer quentinho, é muito importante, ó, a embalagem térmica desse jeito, ó, tira o lacre aqui da embalagem térmica, pessoal, aqui ficou alto colante. Eu venho, ó, e passo por cima desse jeito e ficou lacrado, ó, e fica um lanche muito bem apresentado e chega quente na casa do cliente. E esse é o cheeseburger, pessoal, vou somar aqui com vocês quanto ficou o nosso cheeseburger. Pessoal, aqui a gente vai fazer o próximo lanche, tá? Mudei o ângulo da câmera pra pegar melhor a chapa e a mesa. Pessoal, agora a gente vai fazer um x-salada, vou aumentar aqui a chapa, tá? Porque ela tava esquentando demais. Pessoal, o lanche é um x-salada. O que que é um x-salada? É um cheeseburger onde vai alface e tomate, tá? Então, a primeira coisa que você sempre vai fazer é abrir o seu pão, tá? Já abri aqui, a chapa começou a ficar quente. Essa parte, pessoal, eu gosto sempre de fazer, que é chapar o miolo do pão na chapa. E tem gente que não faz, então isso fica a sua escolha. Por que que eu faço isso? Pra maionese, pro pão não absorver toda a maionese e não ficar muito mole, tá? Então é interessante você fazer isso, ó. Então de forma bem rápida, com a chapa quente, você vem e põe, ó, o pão na chapa até ele ficar levemente dourado. Pessoal, aqui, ó, ficou dourado, eu já coloco aqui no papel acoplado e aí a gente entra com o hambúrguer. Pessoal, a chapa tá um pouco seca ainda, então eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui só e vamos fritar esse hambúrguer. Aí, pessoal, enquanto a gente frita o hambúrguer, você já pode ir adiantando o processo, que é aqui, ó, colocar maionese embaixo e em cima. E aí, o que que eu faço? Pego uma folha de alface, a folha, pessoal, ela é toda curvada assim, então, ó, você deixa ela mais, ó, como ela é. Você coloca ela aqui, ó, na parte de cima do lanche, é desse jeito que eu monto, tá? Tem outras formas de montar e eu tô ensinando como a gente faz. E aí, eu não vou colocar ainda o tomate, porque como ele não é picado, eu poderia, se ele fosse picado, colocar o tomate em cima direto aqui do alface. Eu coloco o tomate em cima do hambúrguer e em cima do queijo. Aqui, pessoal, ó, o meu hambúrguer, enquanto eu falava com você, ó, já foi fritando. Vou finalizar ele, coloco uma fatia de mussarela e aí a gente vem pra finalizar ele aqui na mesa. Pessoal, aqui já passou o tempo, dois minutinhos. Aqui eu vou mostrar como está dos dois lados o nosso hambúrguer. Aqui eu entro com uma fatia de mussarela e aí, pessoal, quero mostrar pra vocês como que eu faço pra esperar esse queijo derreter. Tem gente que coloca abafador. Eu coloco aqui, ó, mais puxado pro canto onde ele não tá tão quente a chapa e eu espero ele derreter. É coisa de 30 segundos e o queijo já derrete. Pessoal, ó, 30 segundos e, ó, o nosso queijo já fica molinho, derretido. Coloca aqui, ó, hein? Pessoal, sem querer o celular desligou, eu coloquei o hambúrguer, tá aqui. E agora, o que a gente faz? Pessoal, a gente coloca três rodelas de tomate. Assim. Eu coloco agora um pouquinho de maionese só pra finalizar. tampo o pão, o hambúrguer com alface, desse jeito. Centralizo bem o meu lanche. Pessoal, e coloco, ó, o papel dessa forma, que nem eu ensinei no outro, ó. A primeira parte de baixo, depois a de cima. Dobro, que nem um bombom, e passo tudo pra baixo, desse jeito. Pego a minha embalagem térmica, depois eu vou calcular com vocês o preço de cada lanche, tá? Pessoal, aí aqui, ó, eu lacro o lanche desse jeito e tá pronto o X-Salada. Pessoal, agora a gente vai pra mais um lanche. Pessoal, esse lanche também é bem simples. Vocês vão ver que ele é igualzinho um X-Burger, só que ele vai além do hambúrguer, o bacon. Ele chama X-Bacon, tá? Ó, eu começo abrindo o meu pão e aí a gente vai selar o pão aqui. A nossa chapa deu uma esfriadinha, tá? Porque eu tive que fazer uma pausa. Tô esperando, ó, começou a sair fumaça, pessoal, ó, já coloco as duas partes sobre a chapa. Pessoal, aqui, ó, já ficou douradinho. Mais um pouquinho esse lado. Não precisa pressionar demais, tá, pessoal? É só pra selar o pão. Desse jeito. Agora, pessoal, já entro com o hambúrguer, aqui. E aí, pessoal, eu pego, ó, vou mostrar pra vocês quanto que eu pego de bacon. É um punhado assim com a mão. Aqui tem 40 gramas. Varia sempre entre 35 a 40 gramas. A chapa tá seca, apesar do bacon que tem bastante gordura, coloco um pouquinho de óleo, assim. Enquanto isso, eu vou preparando o meu pão, que nem eu faço nos outros, ó. Coloco aqui a maionese, e aí, pessoal, não deixo o meu bacon ficar seco demais, porque aqui, pessoal, o meu bacon, ele é feito de carne bovina, ponta de peito. E o que que acontece? Se ficar muito seco, a carne fica muito dura. Então, ó, enquanto isso, ó, já viro o meu hambúrguer. Vou esperar chegar aqui no ponto e volto com vocês. pessoal, aqui, ó, meu bacon já tá no ponto e aqui, ó, eu pego o fundo do meu pão, ó, e venho colocando o bacon. Vem sempre um pouquinho da gordura, pessoal, mas todo mundo gosta de gordura, né? Então, ó, vem aquela gordurinha junto, a gente coloca aqui no fundo. Agora, só vou esperar o hambúrguer finalizar. Pessoal, já tá no ponto, coloco uma fatia de queijo e aqui, ó, deixo aqueles 30 segundos de lado só pra esperar derreter o queijo. Pessoal, o meu hambúrguer já ficou pronto com o queijo, ó. Em cima do bacon, eu coloco mais um pouco de maionese. Em cada parte do lanche, eu sempre acrescento um pouquinho de maionese, tá? Ó, pessoal, agora coloco o meu hambúrguer e finalizo daquela forma. Cubro o pão, centralizo no papel acoplado, passo por cima, uma parte por baixo, que nem um bombom, e fecho. Pego o papel, a embalagem térmica e guardo. Desse jeito, pessoal, ó. Tiro aqui, ó, a parte adesiva e tá pronto o nosso XB que a gente vai pro próximo lanche. Pessoal, agora a gente vai fazer um X-Egg, bem simples, ó. Começo pelo pão de novo. Aqui a gente chapa o miolo do pão. Deixa ele bem douradinho. Dourou, ó. Dourou. pessoal, a gente coloca o nosso hambúrguer. Pessoal, a gente vai utilizar ovo agora, tá? Então, pro ovo é muito importante que tenha óleo na chapa, senão o seu ovo fica seco demais, ó. Coloco óleo na chapa, quebro o meu ovo. pessoal, é muito importante você estourar a gema, tá? Porque aí vai ficar mais rápido. Pessoal, o ovo fica muito rápido, tá? Às vezes fica mais rápido que o hambúrguer. Então, o que que acontece? Se você quiser esperar pra entrar com o ovo depois, você pode entrar depois, tá? Ó, vamos esperar ele firmar a parte de baixo pra gente virar o ovo, tá? Ó, ainda não tá pronto. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Vocês conseguem observar, ó, quando a chapa vai ficando seca, o hambúrguer, ó, não vai ficando legal a coloração. Esse hambúrguer não tem tanta gordura, tá? Ó, aqui tá pronto pra gente virar, ó. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? O ovo sempre tem que estar bem frito. Não é legal mandar o ovo com alguma parte mole, tá? Ó, a gente confere, ó, dá uma apertadinha pra ver se não tem nem um pouco de gema crua. Vou virar o meu ovo de novo, ó, já tá pronto. O que que eu faço? Coloco uma fatia de queijo em cima do ovo. Esse lanche é um lanche que vão duas fatias de queijo, tá bom, pessoal? E já reservo aqui de canto. Aqui, ó, o meu ovo aqui no canto, tá, ó? E eu espero o hambúrguer. Pessoal, nunca se esqueça, enquanto vai preparando o hambúrguer, o ovo, você já vem, ó, colocando a maionese no seu pão. Aqui, nosso hambúrguer já ficou pronto. Vou inverter aqui, ó, coloco a fatia de queijo de queijo. E aí, pessoal, vou pegar aqui o ovo pra vocês verem, ó, o queijo já derreteu em cima do ovo. Quando eu coloco o ovo quente em cima do queijo do hambúrguer, ele já derrete, então eu não tenho que me preocupar em esperar o queijo derreter. Tiro daqui o hambúrguer com o ovo, ó, coloco em cima do meu pão, já cubro aqui, ó, pessoal, e finalizo daquela forma que eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. Pego meu papel, minha embalagem térmica, e tá pronto o nosso X-Egg. Pessoal, e agora a gente vai fazer um X-Egg salada, tá? Vamos começar novamente pelo pão. Aqui, eu chapo o miolo do pão. Confira aqui, ó, douradinho. Pessoal, deixa eu só dar uma limpada aqui na chapa. pessoal, agora a gente coloca o nosso hambúrguer, vou colocar um pouco de óleo, tá? A chapa tá ficando seca. E agora, pessoal, posso esperar um pouquinho, se eu quiser, eu já posso entrar com o ovo, que é o que eu vou fazer, lembra? óleo pro ovo, pro ovo não ficar seco. E aí, pessoal, não esquece de quebrar, estourar a gema. vamos esperar o mesmo processo do X-Egg, só que a gente vai finalizar com salada. Pessoal, aqui, vai ser um X-Egg salada, já virei o meu ovo aqui, pessoal, só com, vou conferir se tá tudo certo, se tá tudo bem frito, tá? Já posso entrar com uma patinha de queijo no ovo, vou deixar ele reservado ali no canto, vou conferir aqui o meu hambúrguer, e aí, pessoal, entro com a maionese. E aí, a gente vai preparando a folha de alface, já, no nosso pão. E aqui, pessoal, vou arrumar, deixa eu pegar uma folha mais bonita, aqui, ó, vou arrumar o alface aqui, ó, no pão. Esse alface, pessoal, é interessante trabalhar com ele, porque ele é muito crocante. O alface crespa, que, pra pessoal que trabalha com esse tipo de lanche, tá acostumado, ele acaba murchando depois no lanche, não é interessante. Tá? Mas se você quiser trabalhar com alface crespa, porque fica mais fácil de encontrar na sua cidade, fica à vontade, que o pessoal também gosta. Aqui, ó, o nosso, nosso hambúrguer já está pronto. vou entrar com a fatia de queijo, aqui, pego o meu ovo, coloco sobre o pão, o hambúrguer e o queijo. Pessoal, agora, ó, coloco aqui no nosso pão, entro com três rodelas de tomate, lanche, um pouco de maionese, e finalizo, aqui, ó. Vocês perceberam que cada lanche é uma variação do anterior, só vai colocando mais ingredientes, e nisso você pode ir cobrando um pouco mais caro de cada lanche. Pessoal, aqui, ó, embalagem térmica. E finalizei. A gente agora vai para o X-Tudo. Pessoal, agora a gente vai para um dos lanches mais completos, tá? O X-Tudo, muito conhecido. O que que acontece, pessoal? O X-Tudo varia de cidade para cidade. Pode ser que na sua cidade ele seja mais completo ainda. Então, você vai colocar os ingredientes que vão a mais aí na sua cidade, tá bom? Então, eu vou aqui começar com o meu pão. Chapo ele aqui. Se na sua cidade o X-Tudo vai milho, você coloca. Se vai linguiça, você coloca. Só que você tem que cobrar de acordo com os ingredientes que você for colocando, tá? Aqui, ó. Dourado. Pessoal, vamos entrar com o hambúrguer. Hambúrguer, pessoal, vai bacon nesse lanche. Então, ó. A gente coloca um pouquinho de óleo aqui. Aquela porção de bacon. Por enquanto, a gente não vai colocar o ovo, tá? Vai salsicha também no nosso X-Tudo. O que que eu faço? Ó. Corto a salsicha que eu já cozinhei ela, tá? Em água fervente. E aqui, ó. Só dou uma selada de um lado e do outro, tá? Abra a salsicha desse jeito e dou uma selada nela. Pessoal, agora já entro aqui, ó. Com a maionese. Minha folha de alface. E agora a gente aguarda o bacon e a salsicha aqui vão por baixo. Ó. Já dei uma selada aqui na salsicha de um lado. Vou selar do outro pra gente colocar aqui embaixo do nosso pão. Na parte de baixo. Pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. O bacon já tá pronto. Tira um pouco desse excesso da gordura aqui, ó. No cantinho. Agora, pessoal, dá uma olhada, ó. Coloco um pouquinho de maionese no bacon e aqui a salsicha, pessoal, eu corto elas no meio, assim, ó. Desse jeito, ó. Pego elas assim e coloco, ó, em cima do bacon. Pessoal, vem com um pouco de maionese em cima da salsicha e agora o meu hambúrguer quase pronto, eu já posso entrar com o ovo. Porque o ovo vai fritar rapidinho, tá? E aqui, ó, estoura a gema. Meu hambúrguer já ficou pronto e aqui, pessoal, vou colocar a patinha de queijo. O meu também já tá quase pronto. Vou separar aqui o meu hambúrguer pra ele não queimar. Pessoal, ovo pronto, ó, entro com uma patinha de queijo em cima do meu ovo. Só vou dar uma ajeitada nele. Como ele separou bastante, ó, eu dou uma ajeitada pra ele não ficar muito aberto. Aí aqui, pessoal, ó, coloco sobre o hambúrguer. Pessoal, ainda com o hambúrguer aqui, descansando, ó, o que que eu faço? Eu dou uma chapada aqui numa patinha de presunto de um lado e de outro, tá? aí, ó, vou pegar aqui, ó, o nosso hambúrguer, colocar aqui, ó, pra que vocês vejam, ó, aí coloco, dobro a ponta do presunto, pego tudo pronto e coloco aqui, ó, em cima do nosso, da nossa salsicha com bacon. Pessoal, maionese, três rodelas de tomate, mais um pouquinho de maionese, o pessoal gosta muito de maionese, tá? E aqui, ó, finaliza o nosso lanche. Assim, ó, vou desligar aqui a chapa. Desse jeito, pessoal, ó. Põe na embalagem térmica e tá pronto, pessoal. E agora a gente vai pro custo dos nossos lanches, tá? X tudo pronto. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês todos os custos de todos os lanches. A única coisa que eu não calculei aqui foi o gás, tá? Lembrando, pessoal, a ideia é vocês começarem vendendo os lanches em casa, não alugar um ponto comercial e também não colocarem funcionários, tá bom? Pra vocês terem todo o lucro. Pessoal, aqui, ó, Xburg, contando todos os ingredientes e embalagem, R$3,27. Quanto que eu vendo aqui um Xburg, pessoal? R$11,90. E aí você pode pensar, posso colocar aí o quê, pessoal? R$8,00 de lucro, mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? R$3,27 com R$8,00, R$11,27. Então, R$11,90 arredondando, tá? Pensa sempre em colocar mais ou menos, é... monta a ficha técnica, fica certinho e coloca um lucro de acordo com o que eu vou explicar aqui se vocês quiserem, tá bom? Pessoal, aqui, ó, Xsalada, R$4,02. Se eu colocar R$8,00, vai ficar R$12,00, posso colocar R$12,90, tá bom? E aí é uma ideia. Pessoal, o X-Bacon, o X-Bacon, R$5,07, o X-Egg, R$4,42, o X-Egg Salada, R$5,17, e o lanche mais caro, o X-Tudo, R$7,72. O nosso X-Tudo, aqui, ele é bem barato. Ele custa R$17,90, pessoal. Tem gente que vende na minha cidade o X-Tudo por R$30,00. Então, R$17,90, eu consigo ainda ter um lucro de R$10,00, pessoal. Agora, imagina, se você tiver R$8,00 de lucro em cada um dos lanches, tá bom, pessoal? Se você vender 10 lanches por dia, vai dar... Não importa qual dos lanches, mas se vocês venderem 10 lanches e tiverem R$8,00 de lucro em cada lanche, vocês vão ter R$80,00 por dia de lucro, vezes 30 dias do mês trabalhado, R$2.400,00, pessoal. Praticamente quase dois salários mínimos trabalhando em casa. Pessoal, o melhor de tudo, você sabe que, às vezes, quando começar a melhorar as vendas, você vai vender 20, 30 lanches por dia. Pessoal, e tá aí a ideia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.